Pessoal, esse Hapstock Julino da AutoX está uma loucura, tem muitas opções de carro para você. Nos acompanhe aqui nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que está acontecendo nesse mega evento. Olha só pessoal, Strada, um working ano 2016, um ano de garantia, pereciado e aprovado, sem nada de entrada, parcelas de R$ 990. Isso mesmo pessoal, utilitário sem nada de entrada com parcelas de R$ 990, é só aqui na AutoX. Vamos lá, continuando, Bravo Sport em ano 2013, está lindo esse carro, com um ano de garantia, pereciado e aprovado também, com teto solar, muito lindo esse carro, só R$ 36.900. Gente, vem para cá, Hapstock Julino AutoX. Olha esse C3, ano 2016, modelo exclusivo, vem com esse para-brisa Zenit que é lindo, maravilhoso esse carro, vai com um ano de garantia também, só R$ 42.900. Gente, precisa de um carro mais barato? Aqui na AutoX você encontra também. Peugeot 207 SW, ano 2011, também vai com um ano de garantia, também é pereciado e aprovado, e sabe quanto? Só R$ 19.900, gente. R$ 19.900, um carro completo, pereciado, aprovado com um ano de garantia, só aqui na AutoX. Gente, Hapstock Julino AutoX está rolando, nos acompanhe nas nossas redes sociais e saiba tudo sobre esse mega evento que está acontecendo agora. AutoX, aqui o seu dinheiro compra mais. AutoX, aqui o seu dinheiro compra mais.